Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje, um dia muito especial, eu quero mandar um Feliz Natal para todos vocês, meus amigos, minhas amigas do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Aos inscritos do canal, chegamos aí a mais de 192 mil pessoas no canal, mais de 15 milhões de visualizações no nosso canal. Completamos dois anos de canal este ano e tenho aí o orgulho de ter vocês aí ao meu lado. A todos vocês, eu quero desejar um Feliz Natal, que todos consigam atingir seus objetivos e o sucesso de 2018 que vocês conseguiram, que também em 2019 consiga muito mais. Essa placa aqui de 100 mil inscritos, foi vocês que me deram aqui para o canal. Graças a vocês, conseguimos chegar aos 100 mil inscritos, né? E agora estamos chegando aos 200 mil inscritos e nosso objetivo é chegar aos 400 mil inscritos em 2019. Mas eu conto com vocês, para chegarmos a essa meta ambiciosa aí, precisamos de muitos inscritos no canal, muitos compartilhamentos, né? Muitas visualizações e para isso eu conto com todos vocês, com a nossa força, vamos chegar juntos aos 400 mil inscritos em 2019. Teremos para este ano muitas contas digitais, muitos cartões de crédito, muitas empresas na cena, muitas empresas de investimentos também. Então, muitas coisas legais em 2019, vai acontecer como aconteceu em 2018. E quem é que não se lembra do Joaquinha? Olha aqui, que esteve conosco aqui em 2018, comemorando aí o nosso 100 mil, chegando aos 200 mil inscritos. E o Joaquinha também, um membro do canal aí, né? Muito orgulhoso de estar com a gente aí, desejando para vocês também um Feliz Natal para todos vocês, tá certo? E o Lipinho também, aqui, apareceu o Lipinho aqui no canal também, né? Nosso mascotinho, também desejando a todos vocês um Feliz Natal, com muita paz e muito amor para todos os nossos amigos inscritos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Ficamos juntos, então, em 2019, também firmes e fortes. Feliz Natal para todos vocês, para a sua família, para todos os amigos e amigas do canal Cartões de Crédito Alta Renda, de todos os estados, fora do Brasil, os brasileiros também, que estão nos assistindo. Um grande abraço para todos vocês. Feliz Natal e também um próspero ano novo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!